Recentemente, eu fiz um Stories com uma enquete de uma página de quadrinhos que eu criei, de uma história original minha, de dragão, que eu quero muito contar. Mas eu utilizei recursos e ferramentas de inteligência artificial, junto com o Photoshop também, né? Pra criar os balões e essas coisas. E eu fiz uma enquete perguntando pras pessoas se elas gostariam de ler, de consumir esse quadrinho, mesmo sabendo que a arte foi feita totalmente em inteligência artificial. Isso gerou duas reações muito curiosas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, sempre lembrando pra deixar o like, apertar o sininho, deixar o comentário, que isso ajuda aqui a crescer o canal na plataforma. O ano é de 2024, quando a inteligência artificial veio com tudo. Recentemente foi lançada uma chamada Sora pra vídeo, né? Principalmente pra minha área aí do cinema. Você faz o prompt e ele já gera arquivos de vídeo hiperrealista, né? E a gente tá vendo cada vez mais, vindo com mais força, inteligência em todos os departamentos e todos os sentidos. Mas o que eu acho sobre isso? O que eu acho, principalmente pensando nos artistas, nos futuros artistas aí. Voltando ao assunto do começo do vídeo, quando eu fiz a enquete, perguntando pras pessoas se elas gostariam de ler aquele quadrinho, mesmo sabendo que a arte foi feita em inteligência artificial, de um lado, existe uma reação de pessoas que gostariam de ler, sim. Pessoas que gostariam de consumir, pessoas falando, meu, faz essa história, quero muito ver sua história de dragão, quero poder ler, quero poder consumir isso. Então, eu sinto que pras pessoas que não são produtores ou criadores, eles não se importam se você tá usando ferramentas ou se você tá usando inteligência artificial. Contanto que aquela história ou aquele projeto, aquela obra, toque nelas, né? Faça de alguma forma elas se emocionarem, se refletirem ou, enfim, se empolgarem com aquela obra. Se aquela obra, independente se você tá usando ou não recursos de inteligência, mas elas foram efetivamente bem contadas, bem elaboradas e as pessoas gostarem, eu acho que as pessoas não lidam pra isso, no final. Agora, por outro lado, existiu a outra reação dos artistas, que vieram vários artistas falar comigo, falando, eu não acredito que você tá promovendo inteligência artificial, isso é uma afronta, nós como artistas devemos nos juntar contra a inteligência, a inteligência ela veio pra destruir, cadê os direitos autorais, cadê a criação, críticas, que eu entendo o movimento também dos artistas. Então, isso me levou à conclusão de que, pra quem é daquela área, a inteligência vai incomodar muito. Se você é um quadrinista e outra pessoa tá fazendo quadrinho com inteligência, isso vai incomodar. Se você é um editor de vídeo e alguém tá editando vídeos usando inteligência artificial, isso vai incomodar. Se você é um roteirista e a pessoa tá usando o chat GBT, tá substituindo o seu trabalho, enfim. Se aquela inteligência, de alguma forma, tá te atrapalhando, sua profissão, né, como se fosse um concorrente, eu senti que isso incomoda, sim, as pessoas. Agora, pra aqueles que são clientes, digamos assim, eles não se incomodam e não se importam. Porque, principalmente, né, pensando no mundo capitalista que a gente vive, quanto mais rápido e barato for aquela demanda, com certeza todo mundo vai migrar pra isso. Então, se a inteligência artificial consegue me entregar um vídeo de casamento mais rápido e barato do que o Cris, eu tô contando essa história porque eu fiz muitos casamentos. E eu lembro que, quando eu fazia um vídeo, vários clientes falavam, pô, mas meu sobrinho com celular faz uma imagem foda e não cobra tudo isso. Então, eu acho que a inteligência vai vir muito nesse sentido. Falar, pô, mas você tá cobrando X, mas a inteligência com um texto me entrega duas vezes melhor, mais rápido e mais barato. Porém, eu acho que o que vai salvar os artistas e funcionários, etc., é que a inteligência ainda não consegue manter uma certa continuidade daquele conceito que você tá criando. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu tô fazendo uma cena que se passa num homem astronauta na Lua e o próximo plano, né, o próximo shot ali é um close dele, do mesmo astronauta, naquele mesmo fundo, usando as mesmas vestimentas, eu acho que a inteligência ainda tá sofrendo um pouco nesse lance de continuidade. Tanto do texto, teve uma atualização 2.0 agora, pra ela manter um fio narrativo, né, quando você tá escrevendo lá no XGBT, quanto na imagem, né. Por exemplo, pra fazer essa página de quadrinho que eu mostrei pra vocês, foi muito difícil manter esse personagem com o mesmo figurino, no mesmo ângulo, ver várias poses dele, ver várias ações dele, né, e fazer esse model sheet dele. Então, eu acho que a inteligência ainda tá apanhando nisso pra você dar uma continuidade. A inteligência, ela é muito boa pra criar ideias, pra mostrar propostas, mas ela é muito ruim pra finalizar essas ideias, né. Ela não consegue dar continuidade naquela própria criação que ela teve. Mas, claro, isso eu tô falando em fevereiro de 2024. Pode ser que tudo mude muito rápido. Mas, o que eu quero mais dizer aqui nesse vídeo de hoje, se você vê seu trabalho, sua mão de obra como ferramenta, você sim pode estar com os dias contados. Se você é contratado pra fazer só uma coisa muito específica, muito especializada e muito focada em algo, pode ser que a inteligência venha pra te substituir. Agora, se você for um criador, um autor, desenvolvedor de ideias, digamos assim, eu acho que a inteligência pode te ajudar e muito. Porque, no final, ela é uma ferramenta, por hora ela ainda é uma ferramenta. Pra mim, por exemplo, que gosto de criar histórias, de ter vários projetos, eu acho que é incrível e que eu vou utilizar pra, pelo menos, nem que for pra dar ideias, nem que eu não use ela na finalidade dela, mas talvez eu brinque com ela pra ela me tirar um pouco do meu senso comum. Então, eu acho que pra criadores, pra artistas, nesse sentido de autores, de criadores, vai ser muito bom. Por outro lado, pra quem for especialista em algo, ou, tipo, eu só sei fazer determinada coisa, não sou um criador, não sou um autor, não sou o artista criador das ideias, talvez isso sim a inteligência pode vir com força e atropelar tudo. Muito bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Também quero saber muita opinião de vocês, deixa aí no comentário o que vocês acham sobre a inteligência artificial, se ela vem pra dominar mesmo, se vocês estão acompanhando aí essas novas ferramentas, tipo Sora, que faz vídeo, entre outros, que tá vindo com muita força aí. E me contem também o que vocês acham, a opinião de vocês, que eu também quero cada vez mais saber também sobre esse assunto. É nóis, e a gente se vê na próxima.